Música Nessa semana nós chegamos na paraxá Kittisá. O assunto central dessa paraxá é um dos maiores erros cometidos pelo povo judeu, que é o erro do bezerro de ouro. E realmente é difícil entender. O povo judeu acabou há 40 dias, acabou de receber a Torá, a revelação de Deus no Monte Sinai, e depois de tão pouco tempo eles fazem um bezerro de ouro, parece até uma grande idolatria. Como que dá para entender esse grande erro do povo judeu? Então os nossos sábios, eles se alongam muito para explicar exatamente o que aconteceu, qual foi a fonte do erro. Na verdade, não foi idolatria, a não ser uma pequena parte do povo. A grande maioria do povo estava muito bem intencionada. O que aconteceu? Ele avisou para o povo, olha, eu vou subir no Monte Sinai, eu vou passar lá em cima 40 dias e 40 noites, então me aguardem que eu vou receber a Torá e vou trazer a Torá para vocês. Ele falou 40 dias completos, mas ele subiu no meio de um dia que não estava na conta dele e o povo judeu ligou o cronômetro naquela hora. Então eles começaram a achar que quando chegasse 40 dias a partir daquele momento, era a data avisada por Moshe Rabbeinu. Então deu essa pequena diferença, que na verdade foi uma diferença de algumas horas, mas o povo começou a ficar desesperado. Cadê Moshe? Moshe prometeu que em 40 dias ele vai voltar. E olha o que o Talmud ensina para a gente, que o nosso Yetzirará, a nossa má inclinação, começou a tentar convencer com argumentos o povo judeu que Moshe não vai mais voltar, Moshe ele morreu lá no Monte Sinai e o povo não caiu na conversa do Yetzirará. Ele continuou enganando o povo judeu, ele fez aparecer uma imagem de Moshe Rabbeinu no seu túmulo, no seu caixão e o povo judeu entrou em desespero. Por que eles fizeram bezerro de ouro? Não era uma nova idolatria, eles não querem um novo Deus, eles querem um novo líder, já que Moshe, eles acreditaram que realmente ele estava morto, então agora precisa de um novo líder e eles fizeram esse bezerro como um novo líder. Mesmo que não é realmente um ato de idolatria, foi um ato muito errado, eles não se aconselharam com Deus, eles não se aconselharam com os grandes que estavam naquele momento no lugar de Moshe Rabbeinu, que poderiam ter orientado eles, eles quiseram tomar a decisão da cabeça deles e obviamente tomaram a decisão errada. Então a gente vê aqui um detalhe muito interessante nesse ensinamento do Talmud. Está escrito que primeiro tentou, o Yetzer Ará tentou enganar eles com argumentos e depois apareceu uma imagem. Não é muito comum o Yetzer Ará enganar a gente com imagens. Olha o que os nossos sábios explicam, que o povo judeu tinha chegado naquele momento no nível de Adão, antes da primeira transgressão de Adão, eles estavam num nível muito elevado que o Yetzer Ará, a má inclinação, estava fora do ser humano. Então nesse momento o Yetzer Ará, a má inclinação, tentou com argumentos enganar o povo judeu e ele percebeu que não dá mais. Eles subiram, eles estão num outro nível, por isso que da mesma maneira que o Yetzer Ará para Adão estava do lado de fora, assim também o Yetzer Ará projetou uma imagem fora das pessoas para enganar elas e induzir elas a esse grande erro. Olha o que a gente aprende daqui, qual é o trabalho, qual é a profissão, qual é a especialidade do Yetzer Ará enganar o ser humano. O povo judeu fez o bezerro e eles cantaram e dançaram porque eles acharam que eles estão fazendo o que é certo. E assim os nossos sábios explicam que a pessoa não vai fazer uma transgressão, a não ser que entre dentro dela um ruachstut, um espírito de besteira. A pessoa, ela acha que está fazendo o que é certo, ela quer fazer uma mitzvah, mas acaba fazendo uma transgressão. Parece que, ó Rabino, você está exagerando, não é tanto assim. Olha que incrível, se alguém chegasse para a gente e falasse, olha, eu te pago 100 reais para você fazer um lachonará. Eu quero que você suba aqui e faça lachonará, fala mal de alguém que eu não gosto. A pessoa fala, não, Deus me livre. Tá bom, por 100 reais, não, por mil reais, sobe aqui e fala mal dessa pessoa. Não, não, Deus me livre, não vou fazer isso. Por 10 mil reais, sobe nesse muro e fala mal de uma pessoa, ninguém vai aceitar, não quero de jeito nenhum. Então, mas peraí, a gente faz lachonará de graça o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro falando mal das pessoas. Por que que numa situação, você nem por 10 mil reais, você não aceitaria fazer o lachonará, mas aqui você faz de graça, você fala mal das pessoas sem cobrar nada, sem ganhar nada com isso, e mesmo assim a gente tropeça. Então, qual é a explicação? Quando está muito claro, quando vem alguém e te oferece dinheiro, faz uma transgressão, está claro para você que é uma transgressão, eu não vou fazer por dinheiro nenhum do mundo. Mas, quando começa a se confundir, aquela pessoa veio, fez uma coisa feia com você, a pessoa já começa a pensar, não, não, talvez, nesse caso, é permitido falar mal dela, não, mas ela me fez mal, eu não estou fazendo mal, estou só revidando uma coisa que ela fez, a gente começa a ter um milhão de justificativas, a gente tem as melhores explicações do mundo que isso não é uma transgressão, isso é uma mitzvah que eu estou fazendo. Assim, o Yetzirará, ele vai destruindo o ser humano, fazendo com que ele cometa os piores atos do mundo, mas ele se acha um tzadik. Por que que ele vai melhorar se ele está sempre certo? Ele é uma pessoa elevada. Então, assim, a gente acaba tropeçando, sem perceber que a gente está tropeçando. Olha que história incrível, tem um grande rabino, o Ger Erebe, que era um grande tzadik e tinha filas quilométricas na porta da casa dele, pessoas pedindo brahot, pessoas pedindo conselhos, pessoas com perguntas da Allahá, da lei judaica, pessoas passavam horas e horas na porta dele, simplesmente, às vezes, para olhar para ele, para receber uma brahá dele, e as pessoas, elas aguentavam horas e horas. Mas tinha um dia que estava especialmente muito cheio, as pessoas começaram a ficar mal-humoradas, e tinha uma pessoa na fila que começou a empurrar todo mundo. Então, o Gabai, que era um ajudante do Ger Erebe, que estava lá, ele ficava na porta, permitindo a entrada, organizando a fila, ele viu que estava empurrando, ele empurrou as pessoas para trás, aquele homem ficou bravo, empurrou de novo, o Gabai não teve dúvida, foi até aquele homem e deu um tapa na cara dele. Uau! Estava uma bagunça quando ele deu o tapa na cara daquele homem, ficou todo mundo em silêncio, esse Gabai ficou feliz da vida, falou, uau! O Erebe, ele vai ficar feliz da vida comigo, o Rabino vai ficar orgulhoso, olha só, ele conseguiu botar a ordem na fila. Algumas horas depois, chegou no momento da reza, tinham já 10 pessoas na sala, e o Rabino não começava a reza. E o Gabai falava, Rabino, vamos começar? E o Rabino não começava. E passou mais um tempo, e o Gabai falou, Rabino, vamos começar? E o Rabino falou, mas a gente não tem 10 pessoas ainda aqui para fazer a reza? E o Gabai, ele começa a contar, e tem 10 pessoas. Falou, Rabino, tem 10 pessoas! O Rabino, com uma lágrima nos olhos, falou, infelizmente, um judeu que dá um tapa na cara de outro judeu, ele não conta para mim, ele não vai participar aqui da nossa reza. Uau! Que tapa na cara que o Gabai recebeu! Ele estava achando, olha como eu sou tzadik, eu coloquei ordem na fila. O Rabino falou para ele, você não conta nem mais para o Minyana agora. Como que você dá um tapa na cara de alguém? Então, a pessoa acha, ele está com orgulho, ele acha que ele fez uma mitzvah, ele está realmente contente, ele acha que o Rabino vai ficar contente, infelizmente, ele está fazendo uma transgressão terrível. Então, essa é a forma do Yetzirara, dele vencer a gente, ele engana, ele faz a gente pensar, que estamos fazendo um bom ato, enquanto é uma grande transgressão. A pergunta é, como a gente foge disso? Se o Yetzirara, ele tem esse poder de enganar a gente, como a gente foge, tem três soluções que a gente precisa aplicar na nossa vida, para fugir dessa influência do Yetzirara. Primeira coisa, a gente precisa estudar. quanto mais Torá a gente estudar, principalmente a área de Alahá, da lei na prática, o que é certo, o que é errado. Muitas coisas, por exemplo, a gente falou sobre Lachonará, sobre falar mal das pessoas, um grande erro que as pessoas acabam cometendo. Ah, mas sobre essa pessoa não tem problema a falar. Ah, mas eu acho que nessa situação, talvez não tenha problema. Não tem talvez. Tem certo e tem errado. precisamos estudar da mesma maneira que quando eu vou comer uma comida, eu não vou comer uma comida que, ah, talvez é kasher. Peraí, é kasher ou não é kasher? Você vai checar se pode ou não pode comer. Não pode comer e depois pensar que será que eu deveria? Então, a mesma coisa tem que ser o nosso cuidado com a fala. Então, tem que estudar. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai fazer realmente o que é certo. Segundo ponto, a gente tem que estudar mussar. O que é mussar? é o estudo da ética, do autoaprimoramento, se transformar cada vez numa pessoa melhor. A gente acaba, muitas vezes, dedicando o nosso tempo para estudar o Talmud, para estudar Rumash, para estudar todas as áreas e esquece de estudar também o mussar, que é o nosso autoaprimoramento. Para a gente ter o equilíbrio em todas as áreas da vida, precisa estudar todos os dias um pouquinho de mussar. tem muitos livros que os nossos grandes sábios escreveram que ensinam o ser humano a se transformar numa pessoa melhor. E a terceira, que é talvez a mais importante das soluções para vencer o nosso Yetzirara, se chama Rejbon Hanefesh. O que significa isso? Literalmente, fazer as contas da nossa alma. Todo dia, antes de dormir, se a gente pegar cinco minutos e vamos pensar como foi o meu dia. O que eu fiz? Da mesma maneira, qual que é o paralelo disso? A pessoa que tem uma lojinha, qualquer dono de loja, quando ele vai fechar o dia, vai fechar a loja, no final do dia, ele faz o fechamento do caixa. Olha, entrou dinheiro, saiu dinheiro, o que que vendeu bem, o que que não vendeu bem, como que foi o dia? Não dá para fechar o nosso dia sem fechar o nosso caixa espiritual. Peraí, como que foi o meu dia? Qual que é a grande vantagem? A gente falou que o Yetzirara, no momento do teste, ele consegue enganar a gente. Mas a hora que o teste já passou, a gente não está com aquela influência naquele momento, é muito mais fácil ter claridade, foi certo, foi errado, o que que eu preciso melhorar, o que que a gente precisa mudar na nossa vida. Então, se todos os dias o Yetzirara, ele sabe disso, ele não dá para a gente, esses cinco minutos, sempre tem uma coisa mais importante, sempre a gente no final do dia está cansado, para checar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, a gente tem tempo, mas para fazer a contabilidade da nossa alma, ele sempre fala que não tem tempo, por quê? Porque assim fala o livro Mesilat e Sharim, a gente falou dos livros de Mussar, esse é um dos grandes livros de Mussar, Mesilat e Sharim, Caminho dos Justos, do Rav Haim Luzato, Zei Herzadek Livraha, ele fala que o Yetzirara, ele conhece a gente, ele sabe que se todos os dias, a gente parasse para refletir, e para pensar como foi o dia, a gente ia vencer ele, então ele não deixa nem esses cinco minutos, vamos lutar contra ele nessas três áreas, vamos estudar Lahá, vamos estudar Mussar, mas principalmente, vamos fazer Rezbona Nefesh, pensar nos nossos caminhos, e dessa maneira, aos pouquinhos, consertando aqui, consertando lá, a gente vai fazer só o que é certo, e vamos chegar na perfeição. Shabbat Shalom.